Olá meus amores hoje a matéria está super interessante eu tenho certeza que você assim como eu sempre ficou curiosa quando passava no sinal e via essas pessoas fazendo esse malabarismo passou pela sua cabeça de onde eles são porque eles trabalham com isso eu vou descobrir hoje da onde eles são porque eles trabalham com isso e ainda vou tentar fazer um quadro desse aqui eu quero te convidar a ficar comigo até o final do vídeo para descobrir tudo sobre essas pessoas maravilhosas que estão aqui em santarém há algum tempo fique conosco e agora estou aqui com o maxi ele veio da venezuela e eu quero saber e agora estou aqui com o maxi o maxi veio da argentina está há três anos em santarém maxi como surgiu a idéia de você vim de argentina para santarém aqui trabalhar com essa arte nos sinais eu sou darelio eu viajo eu fiquei morando aqui já tenho 15 anos viajando atrás já fiquei aqui definitivamente só por isso você veio aventurar deu certo ficou eu gostei é maxi e a cultura de santarém você gostou sentiu dificuldade em se adaptar como que funcionou essa transição aí do seu país para santarém a diferença é muita muita distância sabe eu gosto aqui gosto porque é uma cultura bem aberta a cultura brasileira é bom se você gostou da cultura se está dando tudo certo para você aqui já aprendeu nessa carimbó já aprendeu nessa carimbó não maxi você veio só para sua família minha família é que sua mãe sua esposa seus filhos minha esposa tem filhos temos temos filhos agora maxi uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tem é esse trabalho nos sinais dá certo rende alguma coisa para você no final do dia é depende aqui em santarém só pra viver a gente não tem luxo não tem nada só vive como dia a dia devagar se eu quero trabalhar para fazer uma branca boa eu tenho que ser pro sul do brasil pra lá bem pra baixo vou fazer um dinheiro e pronto você atualmente está morando aonde? alter do chão pé do chão caribe brasileiro você se desloca todo dia de lá pra cá daqui pra lá? quase todos os dias estamos trabalhando lá na escola Borari em um projeto de circo temos cinco escolas lá um projeto circo social a gente trabalha lá na escola Borari e alter do chão também então se você passa por aqui pela cuiabá bem de canto com a droga amigo você vai encontrar o maxi a partir de que dias aqui no final? não tem dia não tem não tem dia você escolhe mesmo sim gente o maxi agora vai me ensinar a fazer um desses quadros deles ali no sinal eu quero pedir pra você acompanhar e vamos ver se eu consigo pelo menos uma moedinha né maxi vamos lá comigo? vem me acompanhar ainda tem um mico básico que eu vou pagar é no crédito ou no débito? passa meu mico no crédito fica comigo fica comigo com a droga não tem jeito mas há uma procura que eu vi um dos quadros que tem um dos quadros que eu vou falar agora vamos lá Agora eu estou aqui com essa moça linda, a Celeste. Celeste, você veio de onde? Eu venho do Chile. Do Chile. Celeste, conta pra mim um pouquinho essa sua história. Como foi pra você escolher Santarém pra vir aventurar aqui com essas artes tão bonitas que vocês fazem nos sinais? Eu, mais que nada, eu vim por Alter do Chão. É um lugar que é muito conhecido fora e dentro do Brasil e fora do país, né? Então, eu tinha vontade de conhecer Alter do Chão e vim pra cá, né? Eu estou viajando faz tempo, estou dando a volta do Sul da América. E primeiro eu comecei por Brasil. No Brasil, Alter do Chão é, poxa, um dos cantos que tem que conhecer. Então, por isso que eu vim. E fiquei aqui, mas pretendo viajar daqui a pouco. Você veio só, veio com a família ou você veio sozinha? Eu vim com meu companheiro. Estou viajando com ele e meu cachorro. Ele trouxe o companheiro da vida, o cachorro, né? Aham, também. Eu só vim pela gestão que te falei, de conhecer. Em verdade, a gente utiliza isso aqui porque o arte vem vindo em todo canto, né? E a gente está utilizando porque você pode viajar com isso. Você, em qualquer canto que você faz, pode rolar uma grana até também uma boa recepção. Incluso, nem sequer a grana e só boa recepção, né? Aqui em Santarém é um povo receptivo. Você gostou do jeito que ele recebeu você? Eu gosto, mas tem, infelizmente, tem cantos melhores, né? Pero aqui, claro, tem pessoal muito agradável. O Brasil inteiro é muito receptivo, sabe? Me é tratado muito bem. Eu não posso falar nada contra o Brasil. É hermoso. Um país maravilhoso. Eu fiz uma pergunta para o Maxi. Eu perguntei, Maxi, vale a pena no final do dia todo o esforço de vocês embaixo dos sinais? Como é que é isso? Tipo assim, vale a pena para viajar. Mas, assim, de repente é muito relativo. Tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Mas, o bom é que você não se tem que contaminar com essas coisas, né? Você tem que seguir. A parte de fazer isso com cara triste não se pode, entende? Então, eu gosto porque me deixa a mim contenta. Talvez o dinheiro não seja muito, mas, poxa, a experiência e o tempo. Porque eu acho que é por isso mais que a galera escolhe isso aqui, o arte. Porque deixa tempo para você, para você continuar fazendo sua vida. Não tem que ficar oito horas trabalhando num canto, chegar à casa, dormir, depois de novo trabalhar. Não, você faz isso, umas três horas no dia, depois volta e está com seu filho, ou sei lá, me entende? Tem tempo. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia não tem, como dizer, não tem custo. O tempo que você tem que ter na vida, né? Gente, depois dessa história linda da Celeste, ela vai me ensinar a fazer ali também, debaixo do sinal. Para ver se eu consigo também, é mais um real. Já tenho três, três reais já consegui. Mais dois, consigo comprar cinco reais de pães. Olha, vou encher a barriga. Me acompanha. Olha, vou encher a barriga. Olha, vou encher a barriga. Olha, vou encher a barriga. Gente, depois de todo esse sacrifício, esse mico que eu paguei no crédito, né Celeste? Não sei fazer nada. Acabei de descobrir que eu estou super sedentária. Estou cansada, ofegante. Tem que ser que nem a Celeste, com esse corpo maravilhoso. Morar em Aldeia do Chão, para sair daqui já dando um mergulho. Aí a gente vai finalizar essa matéria assim, com a Celeste, dando umas palavrinhas para você. Você que deseja alcançar algo, conhecer alguma cidade, não pode desistir dos seus sonhos, né Celeste? Fala aí. Não, poxa gente, você não tem que desistir dos seus sonhos, né? Tem que sair, tem que ver que a vida está mais lá do televisão. A vida tem, poxa, esse aqui é um pequeno lugar. Tem um monte de coisas que conhecer. E também queria falar que o pessoal tem que se quitar esse preconceito. A gente, pessoas comuns e correntes, igual que vocês, só que decidiram sair para viajar e ter a opção de ver a vida de um jeito diferente. Talvez mais colorida, não tão gris. Então, gente, bora sair da casa, bora sair para a rua, bora atirar esse telefone pela janela, gente. Bora viver a vida como tem que ser vivida, olhando com os olhos as pessoas, tá bom? É isso aí, e assim a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e você já sabe onde encontrar a Celeste, aqui no sinal da Cuiabá em frente à Doga Mil. Passou aqui, dá a moedinha para a Celeste, né Celeste? Claro, mínimo. Tchau, dá tchau Celeste, tchau. 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 Tchau.